Um dos grandes passos na evolução dos mapas acontece na época dos descobrimentos. As áreas representadas eram bem maiores do que antes e havia necessidade de precisão nas posições para se viajar com relativa segurança. Meu filme poderia começar... Meu filme poderia começar assim. Um barco em alto mar. Um pássaro. Um pássaro. Um pássaro. O pássaro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto